E o vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. A posse está marcada para hoje. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Conversei com ele, se ele gostaria de, ou melhor, se poderia nos representar lá, ele falou que sim. Então será, obviamente, não estará o presidente, mas uma representação de peso como vice. Mas cogitou-se até a possibilidade do Paulo Guedes ter visto os negócios que nós temos com a Argentina. Mas no último momento resolvemos aqui que o Mourão faria bem esse trabalho.